Fala galera, aqui é o Guitaista Rafael Neri e hoje eu estou aqui para mais um vídeo rápido e dessa vez eu vou explicar um link que eu cheguei a postar aqui no canal do YouTube também mas que originalmente eu publiquei lá no meu Instagram, até se você não me segue vai estar escrito aqui no vídeo, aqui embaixo da tela o meu username para você poder me seguir e acompanhar esse tipo de postagem mas conforme eu for postando eu vou também trazer os mais interessantes aqui para o canal do YouTube sempre colocando bem no começo do vídeo o Instagram porque são vídeos mais curtos, de no máximo 15 segundos quem está acostumado com a rede social sabe como funciona mas esse vídeo em específico, foi o Instagram 4, um link nos arpejos de Mifrigio teve bastante comoção do pessoal aí na internet, tanto no Facebook, via Instagram para eu explicar o que estava acontecendo ali então eu estou fazendo esse vídeo tutorial da Elilic que faz parte do meu método de ensino, tá ok? e vamos lá eu acredito que o pessoal está querendo então não tem por que não fazer, então vamos lá começando pela escala, o Mifrigio ele é sempre lembrado, a sonoridade sempre vem da segunda menor eu falei Mifrigio, mas qualquer escala Frigio, tá? onde você fala Frigio você automaticamente já entende que vai ter uma segunda menor pois é a nota característica do modo lembrando aquela conversa lá dos modos, né? sempre que a gente fala de sonoridade a gente está falando de um intervalo característico e não de desenho da escala no braço então eu estou falando de Mifrigio quem já estudou um pouco de campo harmônico sabe que essa escala está sobre o acorde de M menor 7 porém, quando a gente vai lá para o campo menor harmônico esse acorde é uma das alterações mais importantes que a gente tem porque ele deixa de ser um acorde menor 7 para virar um maior com sétima menor ficar com cara de blues, né? meio mixolídio e ele vem para trazer uma funcionalidade perfeita aí para o modo menor, que até então não tinha um dominante bom, tirando esta parte aí da teoria da coisa eu peguei esse arpejo de Mi 7 e coloquei ele num desenho bastante interessante que é tônica, terça maior, sétima menor tônica, quinta, sétima então eu estou com esse desenho aqui do Mi 7 aí depois disso eu vou fazer Fá maior que está aqui que seria Fá maior, sétima maior, né? também está dentro do mesmo campo eu vou fazer tônica, terça, sétima, tônica, quinta e sétima também vou trabalhar dessa forma se você não tem habilidade para fazer esses saltos é interessante que você comece só com essas informações que eu já passei aí depois com a mão direita eu vou adicionar o tapping e é comum a gente fazer esse tipo de arpejo e colocar as notas do próprio acorde que a gente já está tocando aqui na mão esquerda no caso eu poderia botar tônica, terça e quinta Mi, sol sustenido e Si falando do Mi 7 mas eu decidi ser um pouco mais, vamos dizer assim, ousado e colocar a segunda menor que é a nota característica já aqui se eu tocasse o arpejo e colocasse essa nota eu teria um choque automaticamente, tá? mas aqui, como eu fiz de uma forma melódica não tive problema aí depois eu botei a terça e a quinta então ficou assim o primeiro arpejo vou para o Fá maior e aí eu mantive aqui o Fá, que seria nesse caso a tônica a terça no Lá e o Dó como quinta justa então é esse o segundo passo depois que você já está com a mão esquerda bem familiarizada fazer os dois arpejos com two hands é sempre importante você tentar a execução o mais limpa possível se você não está conseguindo inicialmente colocar aqueles abafadores lacinhos de cabelo, coisas do gênero mas quem já tem uma habilidade com as cordas baixas do instrumento consegue fazer sem problema nenhum então ó só esse já é um lick bem legal para você fazer no frígio então vou fazer a primeira vez e na segunda quando eu estiver subindo aqui eu vou cair no arpejo de Lá menor na verdade no desenho do arpejo de Lá menor porque ele tem as mesmas notas são arpejos com notas em comum tanto o Fá maior quanto o Lá menor então eu vou fazer aqui Mi, Lá, Dó, Mi e aí eu vou botar o mesmo Fá aqui o que já dá uma sonoridade meio latina interessante mas aí que vem o charme entre aspas da coisa eu vou dar um bend de meio tom contra o Rainbow é um efeito tipo de um milésimo de segundo assim de uma fração de segundo que deixa o lick mais interessante porque depois eu vou descer no cromatismo colocando uma quarta aumentada que na escala menor harmônica gera a escala cigana então eu estou fazendo parece uma alavancada você poderia também estar fazendo alavanca tocando a frase normal assim e usando a alavanca mas precisaria de um terceiro braço vamos dizer assim bom, faço aqui já desço no cromatismo e aí eu vou descer a escala de Bifrigio com a terça maior o sol sustenido e finalizar a frase aqui na casa 2 e funciona muito bem porque esse final aqui tem uma cara meio latina então mais uma vez bom, eu sei que são várias notas é um link difícil então eu vou dar um jeito de disponibilizar aqui a tablatura ou seja, no vídeo quando a minha mulher editar ou o link na descrição e aí vai ficar mais claro para vocês visualizarem todas as notas certinhas aqui que eu estou tocando lembrando que sempre que você fazer o two hands sempre bater contra a escala puxar a corda para baixo pode gerar uma situação um pouco suja e cuidado na interpretação treine bastante até a frase fique fluente bom galera, então é isso espero que vocês tenham gostado o canal está voltando está voltando agora do jeito que tem que ser o que precisarem de mim sabem que estou à disposição peço que se você gostou compartilhe dê um joinha se inscreva no canal e se você tem interesse em aulas de guitarra o meu e-mail para contato é aulas.rafaelneri.com tanto aulas via Skype por e-mail presenciais me manda lá um e-mail que a gente conversa e chega aí no melhor raciocínio para a gente fazer isso daí tá bom? um grande abraço e valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho